Olá, bom dia! Eu me chamo Vanessa Santos e hoje nós vamos pedir ao Pai para que todo mal vá embora da nossa vida. Vamos clamar com toda fé ao Senhor pela Tua proteção e pelo Teu livramento. E confiar na Tua provisão para nós. Então já coloque os seus pedidos de oração aqui nos comentários do canal, que nós vamos entregar para Deus e orar por eles. E profetize a nossa frase da vitória para concretizar as suas bênçãos. Senhor, leva embora todo o mal da minha vida e me abençoa, em nome de Jesus. Repita com fé e entregue para Deus. Senhor, leva embora todo o mal da minha vida e me abençoa, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 1º de dezembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para buscar a Tua presença e receber a Tua proteção e o livramento de todo mal, pois só o Senhor conhece tudo o que precisamos, antes mesmo de pedirmos. E por isso Te entregamos o controle total das nossas vidas. Pai querido, mostre a Tua infinita bondade e misericórdia para nós e sacie a nossa sede do Teu conhecimento. Preenche-nos com a Tua sabedoria e nos enriquece com as Tuas verdades. Tira, Senhor, todo o medo e a nossa falta de fé e coloque em nós a certeza de que nunca vai nos abandonar. Concede-nos a Tua luz, meu Pai, para que todo o mal parta agora em retirada da nossa vida. Afasta-nos das tentações que nos cercam. Elimina a angústia do nosso peito. Acaba com essa depressão, Senhor, e destrói com tudo o que não pertence a Ti. Que a cada dia, meu Deus, nós possamos aprender mais contigo e compreendermos a Tua vontade para nós. Somos falhos, meu Pai, por isso nos ensina com as Tuas palavras. Somos pequenos, Senhor, mas o Teu poder nos fortalece. Somos pecadores, Pai querido, mas a Tua misericórdia nos concede o perdão. Somos carentes, meu Deus, mas o Teu amor nos conforta a alma. Somos dependentes da Tua graça, Senhor, mas a Tua presença nos basta. E somos Teus filhos, Pai querido. E o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço que realize cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal. Abençoa, meu Deus, esta pessoa que ora comigo. Entra na Tua casa, meu Pai, e toca o Teu coração. Traga a paz, Senhor, e a proteção que ela tanto precisa. A ajuda para as suas necessidades. O conforto para a sua alma. E o refrigério para as suas dores. Traga a cura, Pai querido, para todas as suas enfermidades. Derrama o Teu bálsamo sobre todas as suas feridas. Concede um emprego, meu Deus, para aquele que está desempregado. Aumenta a sua renda. E traga a ajuda para pagar as suas contas. Prospera, Senhor, aquele que tem dificuldades financeiras. E abre todas as portas do sucesso e das oportunidades. Libera os caminhos da fartura, meu Pai. Da riqueza e da abundância de recursos. E transborda de provisão a sua mesa. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 50, versículo 23. E diz assim. Quem me oferece Sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Para Te dar graças por todas as Tuas bênçãos para nós. Pois não há maior alegria para nós do que Te agradecer e Te louvar em todo o tempo. Aproximamos de Ti, meu Pai, e nos curvamos diante da Tua presença neste dia. Exaltamos o Teu santo nome, Senhor, pois só Tu és grandioso e digno de todo o louvor e adoração. Entra na nossa casa, Senhor, e abençoa a nossa família e derrama a Tua luz e o Teu poder sobre nós. Restaura o nosso lar, meu Deus, e restitui tudo o que o inimigo levou. Desfaz as brigas, meu Deus, e reconstrói os relacionamentos em crise. Reforça as nossas estruturas e renova a nossa fé. Elimina com todo o fetiço e bruxaria, que acaba com toda a maldição que jogaram contra nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti. Para que levante aquele que está caído, restaure aquele que está desanimado. Fortalece, meu Deus, o deprimido. Ergue quem está no fundo do poço. Tira do deserto, meu Pai, aquele que não encontra mais saída. E o coloca no teu mais alto monte. Traga a cura dessa depressão, Senhor, e tira todo o espírito de prostração do seu corpo. Impede esse desânimo de tomar posse da sua mente e renova a tua energia e disposição. Derrama, meu Pai, a tua fatura em sua casa. E permita que os teus propósitos se realizem em sua vida. Coloca, meu Pai, os teus anjos de luz, para aguardarem todos os teus passos. E permaneça com ele durante todo este dia. Agradecemos a ti, meu Deus. E oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.